Cantanheta, 26 de Julho a 5 de Agosto, a Expo Fácil. Como é que foi o público esta noite? Foi incrível, eu achei que foi espetacular. Aguentou ali firme, os concertos foram seguidos, por isso nem houve descanso. E aguentou ali firme mais que 3 horas, foi surreal, foi muito bom. E como é que foi esta volta, este regresso com os Eita de Tonas, a esta união? Isto não foi um concerto de conjunto, foram concertos separados. E foi a primeira vez que aconteceu de sempre. Só que era inevitável fazer umas participações moutas, isso era obviamente que era inevitável. E eu o adorei, já não tocava assim num concerto de ar livre com a malta há muito tempo e foi incrível. Ainda me lembrava das músicas que fez, foi espetacular. Tem alguma palavra que caracterizas para o Fácil? É incrível, é um festival muito mítico para mim, eu ouço falar disto desde criança, como um dos maiores cartazes do país e de facto é. Por isso acho que uma palavra será se calhar grande.